Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus A ver a glória e riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece eternamente Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus Feliz é todo aquele que ama com carinho Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus Feliz é todo aquele que ama com carinho A lei do Senhor Deus